PULUS TINTAS E FERRAGENS Jesus Miguel, Contabilidade Geral, WhatsApp 98894-8774 Regis Oliveira E olha aí gente, é cada loucura que acontece nesse planeta, uma mulher gera polêmica na TV ao dizer que faz sexo a três, mas peraí, até aí nada demais né? Isso é muito comum em muitas partes do mundo, mas ela diz que faz a sexo a três com o marido dela e com Deus, isso mesmo que você ouviu, com Deus. Já se inscreva no canal, deixe seu like, tá bom? Se você gostar e ative o sininho, se você gostar no final desta notícia. Nita Melri, o nome dela, se apresenta como uma modelo cristã que ganha a vida numa plataforma de conteúdo erótico. Mas isso se trata de uma espécie de missão religiosa, segundo ela, essa é a missão dela. Entrevistada por um programa da emissora britânica ITV, a americana do Colorado acrescentou mais polêmica à sua trajetória, dizendo que faz regularmente sexo a três, incluindo ela, o marido e Deus. Isso é ou não é uma blasfêmia? Comente aí o que você acha. Ela declarou ainda que tem os melhores orgasmos toda vez que convida Deus para se juntar a ela e a seu marido no quarto. A mulher, que tem 45 anos, disse que o próprio Deus a aconselhou a abrir uma página no OnlyFans para alcançar pessoas solitárias, diz ela. OnlyFans é uma plataforma, né? De conteúdo erótico. Nita Melry explicou como era assexuada com seu parceiro anterior, mas sentiu que Deus a instruía a ir num caminho diferente, diz ela. Ela disse, eu não tive relações sexuais por sete anos. Foi o começo, quando terminei aquela relação, de redescobrir minha sexualidade. Você passou sete anos sem sexo. A americana disse que começou a postar fotos em que aparecia semi-nua a partir de então, quando trocou de parceiro. Depois dos sete anos sem sexo, ela disse, eu estava apenas fazendo as sessões de fotos para minha própria autoconfiança. É claro que a maioria dos cristãos quer fazer o que é certo aos olhos de Deus. Então, houve um pequeno conflito moral. Mas a resposta que veio a mim foi, Deus quer que eu celebre meu corpo e me ame. Nita Melry acrescentou ainda que Deus fica tão envolvido com a sua sexualidade, que ela até insiste que ele se junte a ela e seu marido no quarto todas as noites que tem relações. Ela disse para a TV, eu sei que isso é engraçado até quando você diz para ter um trio com Deus, mas, na verdade, é apenas convidar Deus para o quarto. Convidei Deus para fazer parte de tudo, inclusive da minha vida sexual. Você pode convidar Deus para fazer parte de qualquer coisa em sua vida. Para mim, é apenas mais uma conexão emocional, disse a modelo, a modelo polêmica. E você, o que é que acha dessa história? Ela está certa? Ela está errada? Nem certa, nem errada? Tá tudo bem? Comente aí, deixe seu comentário neste vídeo, tá certo? Informação aqui no Viver em Aquiraz.